Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do RBtec e hoje eu vou falar sobre o WordPress. Na verdade eu estou aqui para responder uma dúvida muito recorrente até com novos desenvolvedores que começam a utilizar o WordPress, principalmente, que é Que tipo de site eu posso fazer utilizando o WordPress como base? Que tipo de projeto eu posso fazer utilizando o WordPress? Quando eu comecei a usar o WordPress foi entre o final de 2009 e o começo de 2010 Eu não me lembro certo o período, mas foi no meio dessa transição entre 2009 e 2010 Na época eu não tinha praticamente nada de conhecimento Eu conheci o WordPress por acaso, porque eu estava buscando uma funcionalidade para o meu site E eu descobri que tinha um plugin que fornecia essa funcionalidade para o WordPress Que eu não precisava codificar nada E daí que eu conheci o WordPress, digo, plugin para o WordPress, mas que bicho é esse WordPress? Daí eu fui atrás de conhecer, de descobrir e de começar a utilizar o WordPress E no começo eu vi o WordPress como um sistema bastante limitado Tinha muitas limitações, o que na época até era um pouco verdade Mas conforme o tempo foi passando, conforme eu fui estudando A forma de se trabalhar com o WordPress, a lógica utilizada no desenvolvimento Do próprio WordPress, dos plugins, dos temas Eu fui entendendo que o WordPress é muito mais flexível do que ele aparenta ser Num primeiro contato que você tem com ele Hoje, isso vale para hoje também Então hoje, atualmente, eu posso afirmar com o conhecimento que eu tenho sobre o WordPress Que você pode desenvolver qualquer projeto utilizando ele como base Obviamente, não só para o WordPress, o que eu vou dizer aqui Vale para qualquer outro tipo de CMS, ou de framework, ou de plataforma que você usa Para desenvolver um projeto O que você pode fazer com uma plataforma Essa quantidade de coisas que você pode desenvolver Ela está diretamente ligada ao tamanho de conhecimento A quantidade de conhecimento que você tem sobre aquele assunto Então, o que limita o que você pode criar com o WordPress, por exemplo Não é o próprio WordPress, mas sim o conhecimento que você tem sobre ele Isso vale para qualquer outra plataforma Tanto CMS, framework, qualquer tipo de biblioteca, de API, de sistema Que você vai usar como base para fazer um projeto paralelo A limitação não é o sistema propriamente dito E sim o que você sabe sobre ele Lá em 2010, eu só sabia mexer no painel de administração De um blog com o WordPress Eu não sabia mexer no código-fonte Eu não sabia criar tema, eu não sabia criar plugin Eu não conhecia praticamente nada de como o WordPress era desenvolvido Hoje, estudando toda essa gama de opções A parte do kernel, digamos assim, do WordPress O desenvolvimento de plugins, o desenvolvimento de temas Eu posso afirmar com certeza e com convicção De que você pode desenvolver qualquer projeto utilizando o WordPress E justamente pela questão do conhecimento Que eu adquiri sobre a ferramenta em questão Então, tenha isso em mente Tenha consciência disso Quando você começa a utilizar uma plataforma Uma ferramenta Algum recurso que você vai usar no desenvolvimento A limitação nunca é A ferramenta propriamente dita A plataforma propriamente dita Geralmente a limitação está em você E no conhecimento que você tem sobre essa ferramenta Então, só para finalizar Só para resumir o nosso vídeo Sim, você pode desenvolver qualquer projeto utilizando o WordPress Desde que você seja capaz de Formular a lógica desse projeto Utilizando o PHP Que é a linguagem sobre a qual o WordPress está desenvolvido Então, tudo que você puder fazer com o PHP Você pode fazer dentro do WordPress também Obviamente que você não pode só conhecer o PHP Você tem que conhecer também como o WordPress funciona Como ele trabalha com seus temas Com seus plugins E daí você vai ter condições de criar qualquer projeto Qualquer tipo de site Qualquer tipo de sistema Utilizando o WordPress como plataforma inicial para isso Bom, esse foi o meu vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você quiser avaliar, comentar Sinta-se convidado E se você acha que esse vídeo pode ter utilidade Para alguém que você conhece Que trabalha com desenvolvimento Principalmente de WordPress Compartilhe esse vídeo em uma rede social Compartilhe com seus amigos Indica o canal do RBtech Ou esse vídeo especificamente Porque isso ajuda bastante a divulgar nosso trabalho E obviamente que com o trabalho sendo divulgado A gente tem um ânimo um pouco maior Para continuar produzindo vídeos Para continuar trazendo conteúdo para vocês No mais, o meu muito obrigado por ter assistido E até uma próxima oportunidade E até uma próxima oportunidade